E aí gente, tudo bom? Iniciando o nosso quadro sambando na cara. Hoje vai ser sambando na cara do volume. Tem muita gente que não gosta de volume, eu recebo sempre mensagens lá no meu Instagram, arroba quase damas, de meninas que pedem dicas para amenizar o cabelo com volume. E hoje eu vou fazer um passo a passo, gente, guiado, o cabelo já tá aqui molhado, vai ser uma finalização, mas gente, a dica que eu dou, o primeiro passo que eu dou desse tutorial é fazer um tratamento com óleos vegetais, seja humectação, nutrição ou hidronutrição, gente, o óleo ajuda a selar as cutículas do cabelo, ajuda a controlar mais o volume, o frizz, deixa o cabelo mais disciplinado. Então se você já puder começar por essa etapa, já vai te ajudar muito. Mas agora vamos para a finalização. Então gente, a finalização que eu vou fazer hoje é uma finalização de fitagem, mas um pouco diferente da que eu ensinei que tá aqui no card. A gente vai usar outras coisas, algumas outras técnicas que vai dar um diferencial que vai deixar o cabelo com menos volume. O primeiro passo é escolher um creme mais denso. Se o seu cabelo aguenta cremes mais pesados, isso é ótimo, porque o creme mais denso, ele deixa o cabelo mais disciplinado. Se o seu cabelo aguenta também algum óleo finalizador, essa é a hora pra você usar ele. E como o meu cabelo, ele tende a pesar, gente, o creme mais denso que eu consigo é o Sedabum. Ele é mais denso do que os outros que eu tenho. Então você que tem um cabelo que pesa muito fácil, toma cuidado com essa parte. Aí gente, o que eu vou fazer? Eu vou separar uma mexinha do cabelo. O bom da fitagem é que a gente trabalha mecha por mecha. Então, o creme, ele vai em todo o cabelo. Eu vou separar uma mexa não muito fina, não muito grossa. O meu cabelo é pouco, vocês vão ver que assim, rapidinho acaba. Ó, eu coloquei essa quantidade aqui de creme. A quantidade vai depender, obviamente, do quanto o seu cabelo aguenta. Ó, eu não separei uma mexa muito fina, nem muito grossa, mas eu vou trabalhar ela. Eu vou passar o creme de forma com que ele vá por todo o fio, ó. Pra não ficar faltando, porque quando eu finalizo o meu cabelo, eu já mostrei aqui pra vocês, quando eu deixo ele secar sem usar creme, ele arma. Então é isso que as meninas não gostam. Com o creme mais denso, ele vai passando por todo o fio. O creme, ele vai criar uma película, deixando o cabelo mais disciplinado. Agora, o segundo passo, gente, eu vou usar uma gelatina, porque o meu cabelo não aguenta muito óleo finalizador. Então eu vou usar o gel, que não tem perigo. Mesmo que eu aplique muito gel, depois eu posso dar uma quebradinha nele. Quando tiver seco, eu vou mostrar pra vocês. Quebrar um pouquinho, só pra não deixar muito durinho. Mas ó, eu vou aplicar o gel da mesma forma que eu apliquei o creme. Por todo o fio, ó. Então, gente, na fitagem que eu tinha ensinado no outro vídeo, eu gosto de ir separando com pente. Porque, olha só o tanto de fita que o pente faz. Tá vendo, ó? Ele faz várias fitinhas. Fitas mais finas. Essas fitas mais finas geram definição, né? Cada fita vai definir. Mas como elas são bem fininhas e várias, isso gera mais volume. Então, cabelo com mais volume e mais definição. Como aqui é o contrário, a gente quer mais definição e menos volume, eu não vou usar o pente. Porque o pente separa muito. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou juntar aqui de novo. E eu vou separar com os dedos, ó. Porque agora as fitas são maiores, são mais grossas. E tem uma quantidade menor de fitas. E aí eu vou amassar. Ó, gente. Aqui estão as fitas, ó. Dá até pra contar o número de fitas. Ficou bem poucas, ó. Elas ficaram mais grossinhas, umas juntas nas outras, ó. E isso vai conter mais o cabelo. Não preocupa se o cabelo vai ficar muito contido. Porque às vezes pode ficar muito artificial. Calma, faz, deixa secar. E depois eu vou mostrar o que a gente pode fazer. E depois eu vou mostrar o que a gente pode fazer. E assim ficou, gente. Aqui, gente, o meu cabelo. Olha só, completamente sem volume. Definido, ó. E a gente vê as partições da fitagem, ó. Como é que fica mais grossinho. Tá vendo? Ficou assim, ó. Bem baixinho, sem volume, ó. Agora, se você quiser dar uma amassadinha assim, ó. Uma quebradinha no gel, pode. O que não pode, caso você não queira mesmo o volume, é ficar amassando, ficar toda hora dividindo. Você pode até fazer algumas divisões assim, ó. Pra não ficar muito grudadinho. Eu, particularmente, prefiro dar uma separadinha, ó. Mas não muito, ó. Um pouquinho assim, só pra deixar mais natural. Mas, ó. Sem volume, bem baixinho. A gente precisa normalizar essa questão de usar o cabelo mais baixo. O cabelo sem volume. Eu vi algumas meninas comentando que queria realmente ver isso, sabe? Ver essa proposta. Porque é sempre quando vê, é sempre volumão, volumão. E nem sempre a pessoa tá disposta a usar o volumão. Ela quer realmente o cabelo mais baixo, assim. É isso, gente. Comenta se vocês gostaram, ó. Eu confesso que até que eu gostei. Prefiro volume, mas não é uma coisa que eu não usaria, não, viu? Gostei também desse jeito. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhuma dica de cabelo. Aproveita, gente, e manda pra sua amiga que também não gosta do cabelo muito armado, do cabelo com muito volume, que essa dica é sensacional. E, gente, lembrando que esse é o primeiro vídeo do quadro. Vão sair outros três vídeos que, assim, gente, de verdade, tá muito bacana. Então você não pode perder, tá bom? Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí